É isso aí pessoal, domingo, olha, tá meio tremendo aqui, que eu tô com um super zoom aqui, mas hoje é domingo, dia 27 de dezembro de 2015, ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, eu vou puxar aqui de volta, porque hoje eu tô sempre em pé, então eu tô gravando assim na mão mesmo, depois o Google, o YouTube dá aquela estabilizada. Então, você pode vir, a gente tá fazendo um caminho, vindo da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, como vocês viram ali, né, no vídeo anterior, e a gente pega uma trilha aqui, em meio às pedras, pertinho do mar, indo em direção à Praia do Góis, que é uma prainha que fica mais adiante, então você pega uma trilhazinha, e ao mesmo tempo você tem esse super visual aqui de Santos, da Baía de Santos, olha que legal. Ali ao centro da tela é a Ilha Urubuqueçaba, um navio indo embora, e toda a Praia de Santos, hoje é domingo, lotado, né, com certeza. E ali adiante temos o Museu de Pesca, mais adiante ali, com o deck do pescador. Legal, né, é uma trilha curta, não é muito perigosa não, lógico, pra quem sabe, né, tem uns perigos, tem algumas pedras e tudo mais, mas é um caminho legal. Eu até, conversando lá com o pessoal da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, e eles falaram que o afluxo de turistas, de visitantes, pessoas que visitam a Fortaleza, é muito pequeno ainda, porque as pessoas não conhecem, e eu acho que dá pra você, é um passeio legal, você atravessar a barquinha, ir na Fortaleza, e depois pegar essa trilha aqui, e ir até a Praia do Góis, que fica logo ali, adiante. Então, é um caminho relativamente fácil, tranquilo, uma pedra ou outra ali, pra você subir, né, mas eu acho que vale a pena, depois lá na Praia do Góis, tem uns barzinhos, você pode comer, isca de peixe, coisa assim bem natural, refrigerante, etc, e água e tudo mais. Mas, o que vale é a aventura também, né, porque é muito bacana, olha só, uma íngreme aqui, né, mas, nada que cause um perigo muito grande não, uma trilha bastante segura. E você para pra tirar fotos e ver o visual de Santos, que a gente não tá acostumado a ver. É isso aí, pessoal, um pouquinho aqui das coisas da Baixada Santista, esta trilha, e o próximo vídeo que eu vou fazer, é justamente lá na Praia do Góis. Pra vocês conhecerem, que é uma prainha frequentada, até tem bastante pessoas que atracam seus barcos, né, suas lanchas, e vão, olha lá, já podemos avistar ali a Praia do Góis, mais adiante. Ou seja, é um passeio, se você pensar bem, pra quem tá aqui na Baixada, é um passeio de baixíssimo custo, né, que você paga a passagem da barquinha, pra atravessar, e depois você pode consumir ali a alimentação na Praia do Góis. É um passeio legal. Mas pra quem nunca veio, e pra quem não tem medo de passar por pedras, e caminhos assim não tão fáceis, né, vale a pena. E a gente tem aqui o visual, você, do outro lado aqui, a gente vê essa ilha, né, vê esse lado. Valeu! É isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima.